Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma decoração aqui no canal, né? Que eu sei que vocês gostam. Então, vamos para lá. Vamos para começar, né gente? Vamos começar aí com um bolo de 20 centímetros, tá? Ele passou, tá? Com mais de 10 de altura, tá certo? Tô fazendo aí uma pré-camada. Como vocês sabem, né? Não é sempre que eu faço, não. É bem aleatório. De vez em quando eu faço, depois não faço, tá? Mas aí, tô utilizando o chantininho estabilizado com pó para glacê real, né? Aí, peguei o chantininho mesmo, poroso. Não tava hidratado totalmente, né? Eu sempre, gente, vou juntando, né? Assim, quando sobra chantininho, eu junto, né? Na geladeira e sempre deixo para estar fazendo a pré-camada, né? Também você pode congelar, né? E utilizar para pré-camada, né? Ele não fica a mesma coisa quando você congela, mas eu uso para pré-camadas, né? E aí, ó, fiz a minha pré-camada, tudo certinho, tá? Vou limpar meu prato, né? E, gente, esse bolo é um bolo... É um tema só, mas seriam para duas crianças, né? Um menino e uma menina. São dois irmãos que iriam fazer uma festinha só, né? E aí, é Bela e a Fera. E aí, eu vou fazer uma decoração, né? É voltada, assim, para o masculino e o feminino, né? Apesar que Bela e a Fera já remete, né? Homem e mulher. Então, aí, eu tô utilizando aí esse bico. É 402 da Wilton, né? Esse bico é muito lindo, gente. Ele é muito versátil, na verdade, porque tanto dá para fazer lateral com ele. Você decora o bolo todinho só com ele, praticamente, viu? Ele faz um babado muito lindo. E aí, eu vou fazer a minha lateral, vocês vão ver. Eu vou fazer bastante coisa com ele, tá bom? Tava aí, posicionando, né? Um melhor ângulo para vocês verem, tá? E aí, não tem segredo, ó. Você encostou no bolo, vai fazendo uma pressão. Você pega e vai fazendo uma pressão contínua, tá? Sem parar. E aí, o jeito que o modelinho do bico vai sair vai depender da pressão que você fizer na mão, tá? Só isso mesmo. Depende da sua mão, da pressão que fizer, gente. Tá bom? Então, eu vou fazendo esse trabalhinho ao redor de todo o bolinho, tá? E se você já gostou desse tema, dessa decoração, já deixa aí um like, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Nem que seja um emojizinho, tá? Que aí, já vou ver o carinho de vocês daqui comigo, tá? Com o meu canal. E então, gente, vai ser metade e metade, tá? Metade eu vou fazer aí com essa cor amarela. É um amarelo normal. Da Mago. E aí, gente, como eu tinha só um bico... Como eu tenho só um bico 402, o lado que vai representar o menino, eu utilizei esse bico aí, folha, tá? Eu esqueci agora a numeração dele, mas eu vou deixar aqui na descrição. É um bico folha. É um bico grande, né? Eu gosto também de utilizar ele bastante em bolos retangulares, né? Pra fazer lateral. É bem legal também. Por isso que eu tô utilizando ele, tá? Porque eu só tinha um até eu lavar, né? Tudo. E aí, pra gente não perder tempo. Então, eu vim fazendo essa outra... A parte do menino com ele, hein? Aí, gente, eu fiz uma bastante... Fiz umas misturinhas, né? Até chegar esse tom, tá? Utilizei azul normal, azul marinho e roxo, tá? Fiz umas misturinhas aí e chegou nesse tom, tá bom? E aí, também não tem segredo, né? Você começa de baixo, vai pressionando o seu bico, a sua manga, né? De confeitar. Vai subindo, né? E mantendo a pressão. O jeito do que sair é a forma que você colocou pressão, tá? Então, aí, eu já finalizei. Lembrando que trabalhar com bico é muito bom, né? Você consegue fazer um trabalhinho bem mais rápido. Agora, eu tô com o bico 1M, né? E vou fazer aí o rodapé do bolinho. Na parte do menino primeiro. Nada mais, gente. Eu tô fazendo só umas conchinhas, tá? Com o bico 1M, da Wilton. Fiz umas conchinhas até a parte aí do azul, tá? Chegou na parte amarela, eu parei. Gente, vocês viram que ficou um vãozinho ali, né? Então, eu não prestei atenção, né? Quando você for trabalhando com bico, tem que prestar atenção, né? E deixar bem juntinho pra não ficar brecha, tá? Mas aí, eu só vi depois. Agora, vamos pra fazer a parte da menina. Né? Não, gente. Acho que eu... Não, mito. Eu vou finalizar logo tudo, né? Porque eu já tô com a cor no saco, já tô com tudo, né? Então, aí, em cima também. Eu fiz o mesmo acabamento, né? Que é umas conchinhas. Prontinho. Aí, ficou assim. Tá? E... Lembrando que eu não fiz um espatulado nesse bolo. Porque, realmente, é muito difícil de trabalhar espatulado. Quando você quer trabalhar duas cores assim, né? Dessa forma, né? Porque aí, gente, esse bolo são pra duas crianças, né? Por mais que o tema seja, assim, bem legal, né? Universal, assim. Fica muito difícil. Agora, aí, na parte da menina, né? Da Bela. Eu peguei aí um chantininho vermelho. Tingi. Peguei o bico. 400... Não, 402, não. Isso aí é o... É... Ai, gente. 32, da Wilton, tá? Fiz o acabamento aí embaixo. As conchinhas também. Na verdade, esse bico 32 e o 4B, ele é próprio pra fazer conchinhas, ó. Fica bem mais... Bem mais parecido com a conchinha mesmo, né? E aí, gente... Eu posicionei ali a fera, né? Não sei nem por que que eu posicionei ali, mas tudo bem. E aí, eu tô fazendo rosetinhas na parte aí da menina, né? Na parte da finalização, né? Vou fazendo rosetinhas. Não sei nem por que que eu coloquei o top, mas coloquei. Então, aí não tem segredo também, tá? Esse bolo vai ser todo trabalhadinho no bico. E aí, é o bico 20, da Wilton. Por isso, gente, que eu coloquei adaptador, ó, no meu saquinho, né? Porque aí fica bem fácil. Eu consigo trocar o meu bico rapidinho, sem sujar outro saco, né? Então, é muito bom você ter adaptadores de bico. Certo? Finalizamos aí a parte do bico, né? Coloquei o topo, gente, ficou assim, né? Lembra que pra finalizar eu sempre aplico glitter e pó na cá, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, viu? Se você gostou, não se esquece de deixar aquele like. Um beijo e até o próximo vídeo.